Deixa eu passar, por favor, vamos novo Olha só Abre aí pessoal, abre aí, abre aí, abre aí Vou passar o microfone pra ele Vou fazer essa aqui Chega em três direitos Hoje ele está entrando o clima, vamos Não tem mistério lá, mas o cachorro vai mais um bocão O que você me deu, o que você me deu, o que você me deu O que você me deu, o que você me deu Vai lá que o Brasil é sensacional Deixa eu passar, deixa eu passar Deixa eu passar São Edivaldo 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 Edivaldo São Edivaldo São Edivaldo São Edivaldo São Edivaldo